Olá galera, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gil Drone E hoje nós estamos sobrevoando o bairro Niterói, bem aqui próximo ao Hospital São João de Deus No bairro São João de Deus E vamos dar início a uma filmagem bem diferente, né? Vamos filmar aqui o bairro Niterói, esse local aqui onde muitos conhecem, ouvi falar, mas não viu Desse ângulo diferente, né? Que é a Lajinha, isso mesmo, a famosa Lajinha, né? Quem não conhece aí vai começar a conhecer agora por cima Então pessoal, veja só Por aqui a gente vê muito teto, né? As lajes e tal Olha aí, tem aquela rua assim aqui Meio que calçada, a outra já tá com terra Não tá muito boa não Não vou descer o drone muito não Porque tem muita casa, muita gente aqui Então a gente não tá querendo filmar ninguém, né? Só mostrar mesmo um pouco aí, ó Só pra vocês terem mais ou menos uma noção, olha Tá vendo? As casas ali embaixo, né? São bem assim, tumultuadinhas, né? Uma pertinho da outra Tem uns lugares aqui mais altos Tem uns morrinhos aqui onde as pessoas sobem Vamos andar aqui, ó Tem um pessoal ali embaixo andando Algumas árvores aqui em volta, né? É aí que vocês vão vendo aqui Que interessante Olha aqui, eu tô vendo aqui agora, ó Olha ali, nossa, meu Deus Olha, você vê É até perigoso, né? E aqui chove, né? E com certeza deve tá Dando alguma goteira Tá caindo alguma coisa aí nessa casa aí, né? Que a gente acabou de mostrar pra você Aqui na lojinha Vamos ver aqui Tem aqui pra frente Pra quem não viu, olha aí, ó Tá vendo, ó Quintal aí embaixo ali Vamos ver aqui Vamos andar pra frente aqui, ó Aí, pessoal Tem uma parte ali embaixo ali Que tem um Isso aqui são lixo Que isso? Ah, é reciclável Tem até uma carrocinha ali, ó Reciclável, pessoal Recicla aí pra poder vender Nessas coisas aí, né? Um motoqueiro ali Se você tá buscando preço e qualidade É na Chuba Pneus Telefone 3732149192 Chuba Pneus Rua Mato Grosso 211 Bairro Catalão Chuba Pneus Então, pessoal Vamos continuando aqui, ó Tem uma piscininha ali embaixo Ali, beleza, né? Vamos dar uma olhada aqui Tem uma caixa ali O vizinho do outro Que é bem alto Nessas partes mais altas aqui Nessas casas Temos aqui Até bem pintadinhas aqui Tem uma verde ali Laranja embaixo Tem uns povos voando ali Que daqui a pouco Vai tá passando perto do drone Com certeza Eles não podem ver um drone Então, vamos Vamos fazer mais um voo Aqui pra frente aqui, ó Onde é que tem a rua Zona forte que sobe aqui, ó Olha aqui, galera Tem até um barracozinho No fundo Uma casa ali Um carro na garagem De cá Tem uma casa Bem que comprida, né? Com aquele telhado Um pouco mais antigo, né? Nossa, que loucura, né? Quem não viu Quem não veio por aqui Olha aí, galera Ó Vamos voltar aqui, ó Tem uns impulsos aqui Embaixo Mas não é bem isso Que a gente vai mostrar, não Vamos voar aqui Pra frente Vamos ver o que a gente Vai achar de interessante Aqui, né? Nesse pedaço Opa Passou um pomba aqui Bem pertinho Do drone, viu? Você é louco Olha aí que louco, gente Opa Esses pombas aí Tá assustando, hein? Vamos chegar mais pra cá Então, pessoal Vocês estão vendo aí As casas Uma bem aglomeradinha, né? Bem próxima à outra Tem alguma casa Que você conhece Algum amigo Que mora aí Já me fala aí Deixa a descrição aí Se viu a casa dele De alguém Vamos continuar Aqui tem um morrozinho forte Ali também Que sobe, ó Tem já um pessoal Andando ali Vamos ver Quem que é aqueles ali É um pessoal Lembra da escola, parece? Deixa eu ver aqui Ah, tá Uma mãe com os dois filhos ali Deve estar chegando à escola Porque Aqui já Já dá mais ou menos Por volta de onze e meia Da manhã Vamos trazer mais um Uma virada pra cá Nossa, meu Deus do céu O que é aquilo ali? Vamos voltar aqui Espera aí O que é isso aqui? Aqui um barranco Uma casa Essa casa vai cair, velho Você é louco? Olha aqui o barranco Que ela tá, meu Olha aí O barranco tá cedendo ali Gente Mas será que mora gente aqui? Parece que sim, né? Meu Deus do céu Isso é um perigo, né? O negócio aí cai E pronto Meu Deus do céu Toma cuidado aí Minha senhora Como esse senhor Que mora aí Nessa casa, hein? Mundial Lubrificantes Rua Amazonas 140 No bairro Catalão Mundial Lubrificantes Telefone 988-32-3196 Mundial Lubrificantes 3512-2062 Então é isso aí, pessoal Agora vocês estão vendo aí No bairro do Terói A população só cresce, né? Só tende a crescer As ruas também As ruas bem estreitas ali Vamos que vamos Cidade cada vez maior Panificadora Chaves Rua Alcobaça 502 Bairro Jardim das Oliveiras Telefone 99805-9416 Panificadora Chaves Bom, pessoal Vamos ficando por aqui Aí mais uma filmagenzinha, né? Mais um pedacinho De Divinópolis Pra vocês conhecerem por cima, né? Então é isso aí Conhecido aí como Lajinha aqui em Divinópolis Grande abraço Se inscreve no canal Deixe seu like E fui! E aí 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 E aí